Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Rust, cara, Rust, quem lembra do Rust, hein, mano? Rust lançou em 2012, 2013, mano, esse jogo, se eu não me engano, velho, a versãozinha básica, mas que pra mim a melhor versão que tinha era aquela, velho, tá ligado? Aquelas que eles tiraram, que eu não me esqueço o nome agora, tá ligado? Eu estou no servidor mod, né, que tem kit, essas paradas, que a intenção aqui é testar, pra ver como é que tá o jogo, tá ligado? Há muito tempo que eu não jogo o Rust, então eu tava querendo ver, pô, como é que tá o Rust, tá ligado? Acho que curiosidade de muita gente, mano. Então vamos ver aqui, tem o mapa, tá ligado que tem o mapa, agora como é que é, ver o mapa eu não sei, mano. Eita, pô, apertei o botão errado. Dei uma acariciada na bola de pedra aqui, que eu não entendi nem porquê. Vou fazer o seguinte, dar um barra kit, que nesse servidor aqui tem kit, eu vou pegar um kit farm, mano. Deixa eu pegar o kit farm aqui, cadê? O que que veio? Ah, veio as paradas ali, eu vou jogar essa pedra longe. Sai daqui, pedra. Cadê? Mano, como é que é? Ah, é tab, mano, eu tô apertando o i, tá ligado? Deixa eu vir pra cá, vem pra cá, isso aqui, isso aqui vem pra cá. Tá tranquilão, tenho que comer, tenho que comer isso aqui também logo, vamos comer logo. Vai ficar tranquilão, tem até carne aqui, velho, bem mole. De boa, estamos com a picaretona aqui, temos esse machadinho, temos essa lança aqui, ó. Pra pegar os caras. Hoje, enquanto estou gravando, teve uma atualização, cara. Esse jogo ele atualiza toda semana, velho. Mas hoje tem uma atualização grande. A hora que deram a melhorada no desempenho do jogo. Vamos fazer alguns testes aqui, de construção também. Vamos ver como é que tá a construção do servidor. Esse servidor aqui tinha, pelo menos na hora que eu entrei, tinha 30 pessoas dentro. Ó, a animação tá boa. Tem que bater no x, tá ligado? Lógico, velho. Se você não conhecer esse jogo, mano, dá uma moral, velho. Esse jogo aqui, ainda hoje em dia, é um dos mais jogados, mano. Se, ó, na hora que eu entrei, eu dei uma verificada pra ver quantas pessoas tinham jogando Rush, tá ligado? Na Steam. Tinha mais de 60 mil pessoas jogando Rush, mano. Então, tipo, é um jogo que é muito jogado, né? Tinha mais do que GTA, mano. Tinha mais gente jogando isso aqui do que GTA V, mano. Então, lógico, né? Que o GTA V tirando o Rolliplay, né? Que o Rolliplay deu uma vida a mais pro GTA. Mas vocês entenderam. A intenção aqui, ó. Vamos ver quanto de madrinha que já pegou. Lógico que aqui é muito mais fácil, né, servidor, né? Mas aqui tem um kit de farm, de criar também, ó. A base, ó. Vamos pegar também esse kit. Tem um kit de supply também. Vamos pegar também, mano. Que se dane. Vamos fazer teste de tudo, velho. É, roupa. Dá pra gente trocar de roupa. Tranquilão. Olha que eu tô com a menina aqui, ó. Agora que eu reparei. Deixa eu botar isso aqui. E isso aqui também. Aí, de... Ah, eu não vou jogar isso aqui agora. Vamos criar uma casa primeiro. Demorou? Vamos criar em algum lugar aqui. Calma aí. Tá ficando de noite, né, mano? No jogo ou só ficando de dia. Eu não sei, velho. Esse jogo de noite é muito escuro, velho. Vamos achar um local top aqui pra gente criar uma casinha. Pá. É um jogo que dá pra fazer série, tá? Mas se for fazer série, iniciando um sorteio aleatório. Como assim, mano? Tá, re-olha o servidor, mano. Tem sorteio. O ganhador foi... Ixi, não tem nick. Ixi, já não é eu, mano. Isso aí não é eu, não. Não tem Y. Meu nick tá tonhão também. Ó, acho que aqui é um local bom pra fazer, hein, mano. Aproveitar a luz do sol aqui, ó. Vou meter aqui mesmo, mano. Vou meter uma casinha simples aqui, tá ligado? Ó, vou meter uma casinha simples. Vai ficar aqui. Beleza. Aí já não consigo mais botar mais casa. Ô, beleza. Ou é porque não tem madeira? Não, madeira eu tenho pra caralho, mano. Entendi, entendi, entendi. É que eu fui um animal, mano. Aqui tem umas pedras, tá ligado? Mas a gente pode fazer o seguinte. A gente faz aqui. Como é que vai ficar essa casa no final? Eu não faço ideia, mas... Mas dá pra virar uma casa isso aqui, mano. Aqui vai ser a entrada da casa, provavelmente, né? A gente mete o quê? Cadê? Mete uma escadinha aqui, tá ligado? Ó, cadê? Escada, 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 escada. Cara, só uma escadinha de leve, mano. Piso... Como é que vira a escada que eu esqueci? Mas é pra cá. Aí, pronto. Mete uma escadinha aqui de boa. Aí, ó. Já tem uma escadinha aqui. A gente já meteu um murão. Lógico, né? Tem que meter um murão aqui agora. Cadê? Um murão não, né? Cadê a parede? Aí, eu meti uma parede aqui. Mete outra aqui. Aqui. Ainda a gente vai usar essa pedra pra alguma coisa, velho. Deixa eu botar uma... Uma parede aqui pra poder botar a porta. Aqui a casa vai ter duas portas de entrada, que se não os caras já sabem, né? Os caras quebram tudo. Lógico que essa base aqui tá muito fácil do que os caras invadir, né, mano? Imagino nesse servidor aqui que tem tudo, tá ligado? Mas é só pra gente ter uma noção. Esse D.O.P. tá um lixo, hein? D.O.P. Realmente, vai. Você não pode dopar, não, mano. Se não, o D.O.P. fica lixo. Que isso? Tomei uma flechada já, mano. Ah, qual é, mano? Já tomei uma flechada. Já vou morrer. Que isso? Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Ah, tomei uma flechada. Que isso? Que isso, mano? Ah, não. Sou alíquino de merda. Porra no cu, filho de poeta. Tomar em teu cu, manito. Por que era tirado, mano? Não tem boca pra falar, manito. Tu lixo. Lixo de merda. Lixo de merda. Seu bosta. Bosta de merda. Tu és um esgoto, manito. Tua boca é um esgoto, manito. Tomei uma flechada, mano. Porra no cu, porra no cu. Vou te pegar, manito. Não arrepia. Eu não podia falar isso, não, cara. Eu ia pegar o cara. Mano, já morri, velho. Que isso, jovem? Não deu nem pra gente jogar direito, velho. Caralho. Perdi tudo que eu tinha, velho. Tá aqui tampando lá do áudio. Tem que deixar tampado, que se não, já sabe, né? YouTube, creio é você. Mano, ó, botaram aquilo lá no fundo, lá. Aquele negócio de petróleo, se eu não me engano, cara. Eu vi uma foto com aquele negócio de petróleo. Agora, o que que aquilo ali faz? Eu não faço ideia, mano. Ah, mano. Aqui é argentinozinho de merda. Não sei nem se é argentino, se é chileno, não sei o que, velho. Esse cara aqui não segue RP não, tá ligado? Será que tem recebidor de roli? Olha ali, eu também não vou seguir RP não, mano. Eu também não vou seguir RP não, tio. Ninguém segue RP comigo, tá ligado? Ó, toma HS. Toma HS. Toma HS. Toma HS. Toma. Ah, é ruim, mano. Me saquearam. Vou saquear também, tio. Tem essa não. É, de olho por olho, dente por dente, mano. Tem essa não, irmão. Muito obrigado aí. É, eu peço desculpa. Você vai devolver tudo que eu tinha perdido lá do cara. É, foi mal. Novamente. Eu suplico que não era a intenção essa, mas... Muito obrigado pelos seus itens. Arigato, saonara. Deixei ele ali um tempinho pensando o que aconteceu com ele, ó. Ele é daquela casa ali, tá ligado? Toma, vamos vazar daqui, mano. Certeza que ele é daquela casa, mano. Tá ficando noite. A gente nasceu aqui, não foi? Foi por aqui. Olha, nossa casa tá ali em cima, mano. Será que foi aquele cara que eu matei aquele que me matou? O que tá real? Calma aí. A gente vai lá em cima, mano. A gente spawnou perto da nossa casa. Calma. Dropa. Cadê? Vou meter aqui o quê? Machadinho? Cadê o machadinho? Ó, o machadinho. Aqui tá bom. Deixa isso aqui. Não, isso aqui vai ficar pra cá. Calma aí, calma aí. Isso aqui é pra cá. Ô, mouses, hein, de merda. Mete a picareta aqui. Pá. Mete esse osso aqui. Que esse osso também dá ajuda Zero aqui Tranquilão, já tô botando a roupa ali Vou botar isso aqui Caso aconteça alguma coisa comigo Eu posso nascer aqui, mano Só que eu tenho que botar em algum lugar aqui Porque ele não veja Isso aqui é uma cama, tá ligado? Nessa cama aqui, quando eu morrer Ah, que se dane, mano, na real Ixi, ficou tudo escuro, calma Esse jogo escuro aqui é impossível, mano Calma aí, a gente tem que comer alguma coisa antes Cadê, cadê, cadê Eu ia subir de vida, senão já era Tá, tranquilo, subiu de vida Qualquer coisa a gente pega ele, mano A gente tá na nossa casa aqui, ó Mano, eu tô achando que eu matei o cara que me matou, mano Não deu por nada não, velho É burrice minha voltar onde eu morri É burrice, mas eu acho que o cara tá ali, mano Ó meu corpo ali, ó Meu corpo tá aqui, mano Cadê o cara que pegou tudo? Deixa eu ver Nada, ele pegou só o que interessava a ele, né Que é o supply aqui, ó Filha da mãe Dá pra gente terminar a casa, hein, velho Só que será que eu consigo deixar isso aqui, mano? Não dá, mano Ah, já tá dia já, mano, olha aí Não tem noite aqui não, tá ligado? Ainda bem, mano, tá doido Quer dizer, tá um pouquinho ainda, né, velho Vou ver um tiro aqui, hein Vamos terminar essa casa logo, velho Tô com madeira? Filha da mãe levou todas as madeiras que eu tinha também, né? Olha que cara, filha da mãe Dá pra gente pegar outro kit de coisa? Nossa, falta 10 minutos ainda pra pegar, ó Já tem que pegar madeira, mano Deixa eu pegar bastante madeirinha aqui Que a gente termina essa casa aqui logo, tá ligado? Já mete pedra nela toda Não sei se vai dar tempo, velho Eu tenho que botar essa cama aqui logo Vou botar essa cama em algum lugar aqui, mano Calma aí Vou botar aqui atrás dessa pedra aqui, ó Porque ninguém vem aqui atrás, tá ligado? Porque aqui dentro dá pro cara ver a cama Eu não vou conseguir Rupor, 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 rupor Aqui, ó Pronto Renomear Pronto Caminha do Tonhão tá aqui Vambora A gente tem que pegar madeira agora Tá, tem uns madeirinhas aqui Já dá pra usar já, mano Sorteio aleatório De novo sorteio aleatório, ó Vou terminar de botar as paredes Calma aí Tá, consegui botar a parede, mano Vou botar mais um andar aqui Pra ninguém pular por cima, né, velho Mas se for, mas cadê a janela da casa, tá ligado? Aí eu te falo Eu vou botar agora, calma Vou botar na parte de cima, tá ligado? Onde não tem pedra Que é aqui Boto outra aqui E mais uma aqui Demorou, demorou, hein? Agora sim, mano Agora sim Agora é o seguinte Como é que a gente vai ajeitar isso aqui, velho? Como aqui é a entrada A gente já podia botar uma porta aqui, né, mano? Temos porta aqui Mas antes eu tenho que virar tudo pedra logo Armei Assim que atualiza pra pedra Se você nunca jogou, tá ligado? Você tem que ter pedra Ó, eu tô vendo o bicho correndo, velho Player não, player não, mano Ah, é player, mano Toma na testa, vai Tomou na testinha Não, você vai correr não, seu merda Toma Toma Aqui não, tiozão Aqui não, aqui não, irmão Vaza daqui, tio Você não vai sobreviver não, irmão E ainda vou pegar suas coisas, demorou? Você vai ficar no chão aí, agonizando agora, irmão Reviva o caralho Você vai ficar aí agora, tiozão É nóis Deixa eu comer aqui uma carninha, pá Comer a carninha aqui Mano, esses caras já sabem onde que eu moro Eu não vou ficar aqui, velho Você quer que eu revive você? Você quer que eu revive você, irmão? Fala com a boca Não tem mic, né, mano? Acho que você morreu, né, mano? Olha lá, sangrou Morreu depois que foi sangrar pro Tonão Mano, a gente vai ter que sair daqui Infelizmente o cara já sabe, tá ligado? A nossa casa Puta que pariu Ele não vai ficar perturbando nós Ele não vai dar tempo de terminar a casa, velho Alguém time, ó O cara já tá querendo um time, tá ligado? Não, vamos terminar aqui Vamos terminar aqui, mano Eu ainda nem coloquei a parada ainda, mano Aquela Aquela caixa gigante, tá ligado? Pra bloquear aqui dos caras construírem, mano Vamos botar uma senha aqui, quer ver? Lógico que vocês não vão ver, né? Pronto, tá com senha Eu preciso colocar uma caixa aqui, mano Cadê ela, velho? Que isso, mano? Que mouse, idiota Vem, mouse Porra O cara tem que ter autorização pra poder pegar aqui agora Essa área É, o que que eu vou fazer, mano? Tem que fazer mais uma porta Demorou, a porta foi feita Vamos botar mais uma fechadura Agora, eu só tenho que fechar em cima, né, mano? Calma Agora a gente vem aqui com a pedrinha Ih, não tem pedra Mas vai de ferro mesmo essa porra Pronto Tá protegido pelo menos um pouquinho Tá um pouquinho protegido agora, mano Vou dar uma checada aqui direito O muro lá tá de pedra, de boa Pronto Aqui tá protegido Agora a gente podia fazer o quê? Aqui mesmo A gente vai botar um baú, mano Aqui mesmo a gente bota um baúzinho, tá ligado? Ixi, será que vai dar, vai dar, mano? Um baú aqui Um baú aqui é muito grande, velho Falta três minutos pro próximo kit Deixa eu ver uma parada aqui Que presente é esse, mano? Ah, desse presentinho Tá bom, tá bom Não vai não Pra terminar Ah, vamos jogar esse drop aqui Que se dane, mano O que vai dar, tá ligado? Vou jogar esse drop aqui Cadê? Vou jogar dentro da casa, mano Agora é o seguinte Agora é esperar, mano Mas eu acho que o avião tá vindo, mano A parada ali não serve smoke, não, velho Oxi, vem com essa não, tio Ó, tá chegando Tá chegando aí, drop Ó, soltou, soltou Nossa, tá muito longe, velho Tá muito longe Eu tô vendo helicóptero Metendo tiro Vamos ver no que vai dar aquilo ali, mano Vamos ver no que vai dar aquilo ali Bom, transformei quase tudo em Em madeira base Só que Acabou de cair ali o drop, mano Vamos lá pegar o drop Vamos lá Antes que alguém pegue, tá ligado? Aqui, aqui, aqui Tá que pariu Tem um cara metendo bala em mim, mano Eu ganhei o sorteio Não sei de que, velho Eu ganhei o sorteio não sei de que Tem alguém metendo bala em mim Merda Merda, merda, merda Joguei granada pra trás, folha Não sei se tá dando certo Jogando granada pra trás, seu melhor granada Não tô vendo nenhum cara, mano Só tô correndo Só correndo Vai, 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 vai Ai, ai Meu Deus do céu Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Não tenho nada pra usar Não tenho nada pra usar Não tenho nada pra usar Cadê, cadê, cadê? Não tenho nada pra usar, mano Pra curar Só tenho essa carne Carne não vai me dar em nada Eu tô sem bandagem Ah, que merda, cara Eu tô sem bandagem Tá, pelo menos eu sei onde tá meu corpo Tá Eu vou ficar por aqui que eu vou saber onde tá meu corpo, mano Que aqui eu volto aqui e pego meus itens de volta Tem porra nenhuma aqui também, né, mano? O cara quase me matou por nada, velho Que merda, cara Ainda bem que eu consegui pegar tudo lá, cara Nossa, eu não vou morrer Não vou morrer, calma Vou usar essa roupa de mergulho aqui e se dane, velho Vou usar essa roupa de mergulho aqui, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Devagarzinho aqui Eu vou conseguir ficar debaixo da água com aquela parada ali, velho Não consigo ver nada Eu ganhei um sorteio Eu não sei do que, tá ligado? Eu ganhei um sorteio, mano Agora, o que que é esse sorteio? Vou dar uma barra sorteio Tá, guys Conseguimos Conseguimos fugir do cara, tá ligado? Conseguimos fugir do cara Nossa base tá lá em cima, lá Já consegui dar um upgradezinho básico nela Caso você... Ah, aqui, ó Será que foi isso aqui que eu ganhei? Mineradora Caralho, velho Isso aqui é top, hein O bicho fica minerando pra você, mano Isso aqui é massa, hein Caso vocês queiram que a gente continue jogando um Rustzinho Rustzinho é top Dá uns PVP louco Só que eu não tenho nada pra dar PVP com o cara de arma, né Então... Tem o cara pedindo teleporte em mim Até parece que eu vou acertar Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão Valeu, falou E até o próximo vídeo, mano Fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto